Me dá o Leonardo Gonçalves, que está acompanhando uma outra história também, que as drogas acabam movimentando uma cadeia criminosa muito grande. Nós vamos voltar a falar daquele homem que foi resgatado em um cativeiro. Ele foi lá, comprou drogas do traficante. Como não tinha dinheiro para pagar, o traficante manteve esse homem em cativeiro e aí ele começou a mandar mensagens para a mulher, para dizer que tinha que depositar um dinheiro para que... Vamos fazer o seguinte, me dá aquela... Antes do Léo falar, me dá a imagem, ou melhor, o áudio da mensagem que o traficante mandou para a mulher desse homem, exigindo dinheiro e fazendo ameaças. Olha aí. Ô, Doni, deixa eu falar um negócio aqui para você. Seu marido está aqui com nós aqui desde ontem, você está ligado? Ele pegou um trem com nós e ficou aí fumando ontem, desde a hora que chegou aqui até agora, mano, entendeu? E aí é uns mil reais que ele ficou de passar para nós aí, desandou, entendeu? É uns mil reais que tinha um pico para receber aí, entendeu? E ele estava aqui empenorado aqui, entendeu? Não é preciso do dinheiro. Não vai sair daqui, não. Porque nós deu ideia para ele, nós nem ia vender, não, entendeu? Olha, essa é a conversa do traficante para a mulher dele e o Leonardo Gonçalves vai trazer mais detalhes. Léo, a gente está vendo a imagem aqui no meio do mato, era nesse local que esse homem era mantido o refém? Justamente, Luares, é nesse local, sim, conhecido como Buracão do São Lourenço. Ele estava nessa região, então, usando, crack, né, usando drogas, só que ele passou muito tempo usando, com ele dependente químico, e ele não tinha o dinheiro para pagar. O traficante manteve ele em cárcere privado, então, em sequestro, e começou a exigir o dinheiro, mandando mensagens, então, como a gente ouviu aí, tanto o traficante mandando o recado para a mulher desse usuário, quanto ele mesmo contando. Ele chegou a gravar um áudio, falou que estava apanhando e que precisava dos mil reais, então, para pagar essa dívida. E a polícia foi atrás e conseguiu, então, localizar esse local. Quem vai dar mais detalhes dessa ocorrência é o delegado Jorge Bezerra, que está ao meu lado. Delegado, boa tarde para o senhor. Como que a polícia chegou até o traficante também com o homem que estava sendo mantido em cárcere? Boa tarde. Pois é, a polícia civil, ela recebeu, via, diz que denúncia, telefonema aqui na unidade policial, a notícia dessa ex-companheira, dessa vítima, indicando que o seu ex-companheiro estaria sendo sequestrado. Ele estaria ligando de forma desesperada. Havia também... estava exigindo dinheiro para que fosse liberto e para que fosse paga uma suposta dívida de drogas. Então, imediatamente, a polícia civil começou diligências para identificar quem seria esse suposto sequestrador e onde essa vítima estaria. Após diversas diligências, conseguimos descobrir que esse sequestrador já era um conhecido da polícia. Era um investigado por um crime praticado da mesma forma, extorsão mediante sequestro por dívidas de drogas. Chegamos lá, conseguimos resgatar essa vítima e esse indivíduo acabou tentando enfrentar ali a polícia, que acabou revidando, realizou disparos e foi atingido. Delegado, essa região, então, o senhor disse que as equipes fizeram buscas em várias regiões. Esse local já era conhecido da polícia e ele sempre vendia droga naquele local, no buracão de São Lourenço? Sim, esse local já era conhecido. Nós já havíamos cumprido buscas e apreensões ali nas proximidades. A população ali do local, ela sempre remete notícias de crimes ali acontecendo na localidade. A nossa atuação naquele local é frequente. Tanto que, assim que tivemos essa situação e resgatamos essa vítima, diversos testemunhas ali no local indicaram que ali o tráfico naquela localidade está muito intenso. O senhor disse que o homem, ele mandou áudios para a mulher, inclusive falando também que ele estava apanhando. Isso foi comprovado através do laudo da polícia científica durante o corpo de delito? Sim, foi comprovado. No laudo pericial foi indicado que essa vítima, ela sofreu de diversas agressões. Sofreu agressões nos braços, nas pernas, no tronco, inclusive na face. Todas praticadas por cinto e também por pedaços de madeira, o que indicava um meio de tortura. E o que a polícia encontrou com o traficante? Com o traficante, a polícia encontrou três aparelhos celulares, sendo um da vítima, que havia sido subtraído. Nós encontramos também alguns materiais, que possivelmente são objetos furtados ali da proximidade, como sacas de rações, entre outros objetos. Nós encontramos também um simulacro de arma de fogo. Ali na área muito extensa, também havia diversos indícios de que ali acontecia traficância, bitucas de cigarros, utensílios para fumar crack, mas a droga em si acabamos não encontrando. O senhor disse que quando recebeu essa ligação, começou a fazer as buscas, inclusive que esse traficante já era conhecido da polícia. Ele já tem passagens por o quê? O senhor disse que ele agia da mesma forma, extorquindo e sequestrando os usuários? Sim, ele já tem passagens aqui na nossa unidade policial. Ele, inclusive, está sendo investigado em um inquérito policial instaurado por tráfico e extorsão. Nessa outra oportunidade, a polícia foi ao encalço dele, só que ele conseguiu se evadir. Nessa outra oportunidade, ele acabou sequestrando uma pessoa e mantendo ela em refém, exigindo, naquele caso, dinheiro da mãe da vítima. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns à Polícia Civil aqui de Anápolis. Oloares, esse traficante, ele foi baleado, passou por uma cirurgia no Hospital de Urgências. Ele está com escolta policial lá e, assim que ele tiver alta, ele vai ser trazido aqui para a delegacia para ser ouvido e autuado. Eu volto com você. Certamente as outras mercadorias, até a ração que estava no local, eram o quê? Produtos furtados que eram trocados por drogas no local. Começa aí. Obrigado, Léo. Parabéns aí à Polícia pelo trabalho.